No início de novembro, a Câmara dos Deputados promoveu uma mesa redonda para discutir os desafios da juventude negra no Brasil. O debate reuniu jovens, deputados, governo federal e Unicef. Respeito às religiões de origem africana, à música negra, aos cabelos trançados e afros. Os adolescentes e jovens fizeram o pedido e também vieram à Câmara marcar posição. Quem compôs a mesa de discussões defendeu a presença efetiva nas escolas brasileiras da história dos países africanos e dos descendentes dos escravos no Brasil. É que a lei com essa determinação já foi aprovada, mas falta ser implementada de forma ampla. Com isso, nossos jovens continuam tendo uma formação basicamente eurocêntrica. Os adolescentes negros, em função do sistema educacional ainda ser muito eurocêntrico, centrado muito na figura do branco, não desenvolvem uma identidade do adolescente e da criança com os conteúdos que são desenvolvidos. Isso faz com que os adolescentes negros estejam em risco de exclusão escolar ou um grande número deles já está fora da escola. A falta de acesso a uma educação de qualidade e abrangente levaria, inclusive, à pouca participação dos jovens negros nas discussões sobre seus próprios direitos. Eu acredito que a aparente passividade e não o interesse da juventude negra dentro da política de fato não é ausência de interesse, sim ausência de instrumentalização para que esse jovem consiga perceber o mundo real ao seu redor com todas as problematizações e com todos os empecilhos que ele enfrenta. O projeto mais defendido durante a mesa redonda foi o que acaba com os autos de resistência. São os registros feitos pelos policiais justificando mortes acontecidas durante prisões e perseguições a suspeitos. O projeto está pronto para ser votado pelo plenário daqui da Câmara. Nós temos estruturas policiais, estruturas de segurança para garantir a vida, para garantir a dignidade da pessoa humana, mas não para ofendê-la, não para destruir a vida das pessoas, não para torturar as pessoas. É absolutamente inaceitável essa situação e a proposição que está no Congresso Nacional permite nós avançarmos no sentido de estabelecer limites para cada um dos sujeitos controladores e protetores dos interesses de Estado e da sociedade. Em outubro, a cidade de Palmas, no Tocantins, foi palco dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A TV Senado acompanhou o evento marcado pelo diálogo entre etnias de 24 países. No encontro internacional, eles são alguns milhares, mas fazem parte de uma população mundial de cerca de 370 milhões de indígenas. Os jogos em Palmas ofereceram um espaço de divulgação cultural e de compartilhamento de costumes. A pintura do corpo, por exemplo, é uma das expressões comuns a vários povos. A tinta feita de rena, de urucum ou genipapo é temporária, passageira. Pena que os problemas que afligem os indígenas brasileiros há tantos anos não passam assim tão rápido quanto a pintura corporal. Nas aldeias, o serviço de saúde é muitas vezes precário. Há poucas oportunidades de trabalho e crescimento. O alcoolismo em alta, o suicídio também. Isso sem falar na demora para a demarcação das terras. O que será que afligem e reivindicam os indígenas de outros países? Os indígenas estão entre os povos mais marginalizados do planeta, segundo a ONU. São comuns histórias de extermínio, isolamento político e social. Muitas línguas e culturas podem simplesmente desaparecer. Quero salvar nossa língua, porque ela vai morrer logo. Nosso foco principal agora é garantir que a nossa língua seja falada em casa. Os indígenas têm uma forte ligação com a terra. Eles sabem que a sobrevivência do seu povo, da sua cultura, depende do acesso à terra e seus recursos. Nós temos direito a que, só o terreno, temos direito a o que nos tem do subsuelo, o petróleo. A primeira causa de nós, o problema no Equador, é o petróleo. O que o terreno está, como se diz, contaminando, só o tapan e nos deixam no mesmo lugar. Os brancos também têm que ver essa parte dos indígenas que estão sem terra. Tem muitos indígenas que estão demorando na cidade devido a isso. Porque a terra é uma coisa viva, com nossos olhos, não podemos perceber que é viva, é nossa mãe. Somos parte dela mesmo, é difícil. Impossível a gente competir com os grandes poderes ruralistas, sindicais e também empresariais, que investem na representação política para ter os seus direitos e os seus interesses dentro do Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro também tinha que criar uma nova conscientização de que eles não estão lá só para defender aqueles que investiram na candidatura. O neozelandês explicou que seu povo teve que fazer concessões para resolver a questão da terra por lá. Receberam 1,3% do valor que deveriam e sugeriu que o Brasil resolva logo a questão para que a relação entre indígenas e não indígenas traga benefícios ao país. A Câmara dos Deputados está discutindo a criação da Semana Nacional dos Contadores de Histórias. A ideia é valorizar estes profissionais e a tradição oral na nossa cultura. Essa história é a história de como o coelho foi parar na lua. Vocês sabem como o coelho foi parar na lua? Contar uma história é criar um mundo novo na mente de quem ouve. É transportar alguém para uma outra realidade. Os contadores de história têm uma importância fundamental para a preservação da cultura. A atividade de contar histórias, que hoje é uma profissão reconhecida, transmite de geração em geração a memória, as tradições e a cultura de um povo. A deputada Érica Cocay conta como foi a audiência pública da Comissão de Cultura, com contadores de história de todo o país. Nós tivemos hoje um mergulho no processo de paz, de criatividade, de beleza, um mergulho na nossa própria humanidade com essa parte, onde nós escutamos história, onde nós entendemos a importância da contação de história e onde a gente percebeu a diversidade imensa desse Brasil e a riqueza que nós temos enquanto seres humanos. Convidados da audiência destacaram a magia da atividade e a importância de se contar histórias. O toque de magia começa quando ouvimos Era uma vez? Expressão capaz de nos transportar para um universo paralelo. Nem presente, nem passado, nem futuro. Mas um tempo mágico, encantado, onde tudo é possível. Animais falam e têm sentimentos, galinhas botam ovos de ouro, gatos usam botas e um beijo pode acordar alguém de um longo sono. É um reconhecimento da própria história, da importância das histórias que são contadas. Das histórias que são contadas nas comunidades, das histórias que são contadas nas tribos, enfim. É um reconhecimento da importância e de como contar e ouvir histórias tem um papel importantíssimo e muito significante na transformação das pessoas, do meio. A gente consegue trazer benefícios coletivos quando a gente usa a contação de história para cuidar do outro. Uma renda não era exatamente o que o João queria, mas ele ficou muito feliz e continuou seu caminho para a feira. No próximo bloco, cresce a procura de estudantes africanos por oportunidades no Ceará. E um projeto em Roraima leva jovens do interior para conhecer a magia do cinema. O Parlamento Brasil volta já.